E fala galera, beleza? VJ Play Sinário é para mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, eu estou trazendo para vocês o tão falado FIFAR. Bora lá! Então bora galera, vou iniciar aqui um guardiador pra gente começar. Se for minha vez de escolher, escolhe o A12 cara. Ah, é Vapo. Se você é Vapo mesmo... Ah, é Vapo mesmo rapaz. Vê que escolheu A12. Melhorei com a A12, viu galera? Vamos amassar ele e segura o saco. Segura o saco. Segura o negócio. Não quero o seu nome. Cara, eu não quero nem saber. Esse menino é boteca demais. Ai, não é bote não. Menino. Ai, não é bote não. Menino. Segura o saco, então. Ô menino. Vamos ficar com calma aí, né? Não me mata no peito, não. Segura mais em você do que em mim, viu? Segura o saco. Rapaz, não estou brincando de serviço, não. Não sei, foi segurando o dedo e tal. Segurou o dedo em mim também, menino. Ele não é bote não. Menino. Bora lá, né galera? Vou tentar escolher aqui. Bora lá. Ah, mas você é uma manga. Nossa senhora. Só no peito. Ah, não, 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 não. Alguém me segura que eu vou... Eu vou, eu estou falando sério. Se ela não parar de ficar me dando peito, cara. Eu vou encher uns capas nessa... Deu um. Já te vi, já vi sua cabecinha. Entrega aqui. Ai. Meu pai. Santos, me ajudem. Vai segurar dedo naquele seu pai, aquele corno. Bora lá, né galera? Bom, mas esse menino é boteca demais. Aí não é bote não. Menino. Agora é bom, né galera? Vamos ver se ela melhorou. Ou se eu vou perder por uma boteca. Não, boteca! Eu vou encher ela no peito agora. Ah, não. Encher todo. Boteca ela, né galera? Boteca. Nunca que ia pegar. Olha lá. Pô, me acertou um carro. Segura o capa. E tomei essa. Não me farpa naquele seu... Na frente do seu pai. Aquele corno. Amor. Essa é boa de... Vamos ver se ela é realmente boa com essa aqui. Estou com medo dela me encher um peito, sabe? Olha a pontuação. Olha aqui. Com o mouse. Olha isso. Tem que morrer, né menina? Ah, pegou. Pegado. Não, não pegou. Olha se é uma filha da mãe. Filha da mãe. Tem que quebrar esse seu jeito, viu? Ai, tá me esperando. Vou te matar. Ah, morra. Só no peito. É só capa. Que hoje é só capa. Nossa senhora. Eu tomei uma para... Eu fiquei com paralisia. O cara falou assim. Ah, vou trocar de arma rapidão aqui pro Lano. Acertar um peito nela do jeito que dá. Bora ver se é ela. É uma boot profissional. Ela devia competir na competição de boteco. Putz. Mas vai encaixar peito naquele seu pai. Aquele... Tô com medo. Tô com medo. Vai encargar toda a vida. Ai, não tá ali. Ó, mas eu vou... Ah, vai encher peito. Vai. Ai, meu Deus do céu, cara. Uma concentrada ali. Agora bora pra aquecer as coisas Não querendo ir gladiadores, né? Mas se for um pro play Eu aceito jogar contra Mas se for uma boteca Um boteco Ah não, cara É um boteco de novo De novo Bom, não sei Um jogo livre pela cara Ah, bate não, cara Eu dei capa Para, moço Bora, galera Foi mal que eu não tô enchendo capa No cara Não sou freitas É, agora eu enchi Mas no peito, né? Foi mal, galera Vou tentar melhorar Se quiser dar manga Bora Vamos ver o que esse mobicar vai escolher Ó o mobicar Múticas Putsch Mobicar e você é o maior telador da história do planeta Terra Do planeta Terra Tá ligado Planeta Terra Não é nem pra ser o planeta Nutella Tem que ser o planeta Terra Planeta Terra Oi, oi Olha Nobre o apelão 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 Tô ruim Free Fire Free Fire Nobre o apelão Free Fire Free Fire É Free Fire, gente Free Fire Bora Bora Eu quero ir de Spice 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 Quero de Spice Estou sentindo que eu vou encaixar no capa Opa Pegou a arma O seu filho da mãe Filha da manga Meu Deus, cara Meu Deus Meu Deus Ah, não vou dar mais trempa pra esse cara não Eu vou até milhando se eu preciso E nós vamos girar na minha Nós vamos girar na minha delícia É o que hoje é só capa Uma depressa Um, dois, seis, quatro, cinco Um, dois, seis, quatro, cinco Um, dois, seis, quatro Conto com um, dois, seis, quatro Conto com um, dois, seis, quatro, cinco Já sei Dele silenciado Olha Não te perguntei, carinha Bora ver se ele é mesmo bom Mesmo digno Aqui tem eu, cara Se eu gostei Se eu gostei Não ficava comemorando a vitória Não Estou conseguindo enxergar tudo Muito bem Vocês que estão com um... Meu Deus Meu Deus Morri Dá um fio 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 Não 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 dá um fio Bora jogar CS Bora jogar CS Jogar CS Gente O que hoje tem CS O que hoje tem CS O que hoje tem CS É? Jogar CS O que hoje tem 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 CS O que hoje vaiardar Uf UF U ok O cara é o melhor jogando com essa e a極 Não é buti não menino Será que ele consegue matar Muitas pessoas? É, não consegue jogar de USP No jogo, então Devia nem tá porra Ai, não deu pra clicar no app Pra eu me reviver Não Não O cara for ficar brincando de USP Aí é sacanagem Quem tá jogando normal Mas, pô, o cara também é top 50 de USP Ai, não, ai Vai se catar, esse cara é Pra play de USP, eu não sei de mais nada não, meu filho Não sei de mais nada da vida não Poxa vida Caraca, hein, vida Aqui é Freitione, né, rapaz Isso é pra que, de todos Esse cara não sabe jogar, não, 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 não Jogar não Vai só, mata, mata No peito Pô, mas os caras são Boa Eu estou só te telando, cara Eu confio em você Eu confio em ti Esse é o que tem boteco de Thompson Boteco de Thompson Tá relando kit Esse ruim Bugador de pixel Bugador de pixel Rui Opa É ruim Rui demais Esse cara é do outro time, né Do meu é Bom, né Tudo limpo Sabe o que tu pensa Tudo limpo Tá comigo Menino Menino Eu sou humilde Não tão humilde É, eu sou humilde Relaxa Que eu tô contigo Dava pra eu ter comprado Uma arma dessa nível 1 Dava, né Que eu preferi comprar A arma Juro pra esse boteco Bora far Pra gente Seu bote Boteco de grande Gente Não tem que ser boteco Bora Ganhando essa já Ai meu deus do céu Caiu muito bote Meu amigo Meu flechone Muito ruim Pense um boteco Pense Pense um boteco Que joga Bem pra caramba Nossa Bem demais São os meus inimigos Cara Tudo joga muito bem Sério Eles jogam tão bem Mas tão bem Que conseguiram vencer Duas rodadas Para vocês Para vocês Têm uma ideia Para vocês Têm uma ideia Vamos lá Melhor Pum 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 Mas se é boteco Se é boteco Boa Vamos amigo Não deixa me finalizar não Deixa me finalizar não Me finaliza não Me finaliza não Isso Isso amigo Boteco Tô brincando Eu morri Cara Eu fui deitado Eu não posso falar nada Esquece esse Esquece esse Olha meu capacete Como é que tá Mas não tem uma situação Brava não Você vai precisar De quatro reparos Três Tudo que eu tinha Um Tudo que eu tinha Era tudo Que você Também poderia ter Aqui já tem dois telados Dois Boteco Merdoce Ai No papelão Tem que ser esses botecos Quatro no mesmo lugar Quatro No mesmo lugar Os quatro Impressionante Nossa senhora Eu não consigo nem jogar Aquilo Vamos ver se esse cara jogou Joga bem pra caramba Bem pra caramba Nossa Ele joga bem pra caramba Ele joga bem pra caramba Gente Joga bem pra caramba Joga muito bem Muito Valeu Mas é muito bem Que ele joga Vem 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 Mas o que Que está acontecendo Aqui Vem 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 Pro Para usar Pelo menos Subimos Ponto Né Bom Eu espero que vocês tenham gostado Se não gostou Já deixa o like Se gostou Também Deixa o like porque estava em uma patente super alta, estava em Dima II, em MCS, e no BR estava Mestre 4, Mestre de 4 estrelas. Espero que vocês tenham gostado, falou e fui. Galera, me desculpa aí, não sentei muito capa, mas falou! Valeu!